Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui de volta depois de duas semaninhas de férias. Pra quem não acompanhou no Instagram ou no Facebook, eu fui viajar pra casa da minha tia na Suíça. Voltei ontem e hoje já tô gravando vídeo pra vocês de comprinhas, porque depois muitas coisas eu vou dar pras pessoas de presente e ia se perder. Então eu falei, não, eu tenho que gravar rapidinho esse vídeo. Eu coloquei tudo dentro de uma sacola aqui pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. E a primeira coisa que eu vou mostrar e uma das mais óbvias que eu teria que comprar lá na Suíça são os chocolates. Então vamos lá. Vou mostrar rapidinho também pra não ficar cansativo pra vocês. Esses dois eu comprei lá no aeroporto de Paris, que eu fiz conexão lá. Então passei rapidinho e comprei. Um é um M&M's, que ele é crispy dentro. E eu gosto dessas coisas assim crocantinhas. Então eu comprei esse pra experimentar. E comprei esse Milka também, que vem três tipos dentro, pra experimentar e pra dar de presente. Comprei essas duas caixinhas de Lindt, que são diferentes, eu nunca vi aqui, pra dar pro meu pai e pra minha mãe. Mais um monte de tablete de chocolate. Eu tentei comprar mais chocolates que não tem aqui, porque é uma coisa diferente. Agora vocês vão falar. Toblerone tem aqui no Brasil. Sim, tem aqui no Brasil. Só que esse aqui eu nunca achei, que é o azulzinho. Ele é com amêndoas caramelizadas com caramelo salgado. Gente, é uma delícia. Se vocês acharem pra comprar, experimentem. É muito, muito bom. Daí eles têm lá essas embalaginhas que vêm com vários. De chocolate é isso. Agora, continuando na comida, eu comprei também esses biscoitinhos com chocolate, que eles comem muito por lá. Comprei uma mostarda lá, porque a minha tia fez lanche e eu gostei muito da mostarda. A maionese também é muito boa, mas a mostarda eu gosto mais. A gente usa mais aqui em casa. E o tubinho é super prático, parece uma pasta de dente. Então eu trouxe pra gente. Comprei duas caixinhas de chá pra dar de presente pra minha avó, porque ela não gosta de chocolate. Então eu quis trazer esses chás, que apesar dessa marca ter aqui no Brasil, eu nunca tinha visto desses sabores. E lá também o preço é mais em conta que aqui no Brasil. Então eu trouxe. Ah, faltou uma coisa de comida, que foi essa geleia da Dora Mamã. Não sei se é assim que se fala. Que é muito boa. Tem aqui no Brasil também essa geleia. Só que ela custa tipo uns 30 reais e vende só em alguns lugares. E lá essa geleia custa, acho que não chega nem a 6 reais. E ela é muito, muito boa. Eu comprei esse spray aqui de cabelo, que ele serve pra passar antes da escova. Ele é antifreeze e protetor térmico da L'Oreal. E lá tem em todo lugar. E eu achei esse aqui e trouxe pra testar. E eu adorei. Eu passei no cabelo e ele deixa bem mais liso, sem frizz. E é um produto barato. Pena que eu nunca vi aqui pra vender no Brasil. Se vocês souberem de algum lugar que venda esse produto, por favor, me avisem. Porque eu gostei muito e vai acabar e eu não vou poder comprar outro rápido, né? Da L'Oreal também, eu comprei essa base, que é a Infallible Matte 24 horas. E eu gostei muito. Foi indicação da minha prima, que tava viajando comigo. Eu gostei demais dela. A cor que eu comprei foi a 20. Eu acho que ela fica um tom acima da minha pele, mas funciona bem. E gostei muito. Vou contar pra vocês em resenha lá no blog, que eu vou testar aqui no Brasil. Pra ver se ela é tão sequinha mesmo com o nosso clima. Porque lá o clima é muito seco. Por favor, L'Oreal, traga essas coisas pro Brasil. Porque essa base também não tem aqui. Por favor. Eu nunca tinha ido na Kiko. Agora eu já tenho aqui no Brasil. Mas lá pertinho da casa da minha tia tinha uma loja. E eu fui. E eu comprei, pra testar, duas canetinhas que dão cor nos lábios. E é uma cor que você pode deixar tanto fraquinha, quanto mais forte. É o que diz lá. Eu ainda tô testando, tô me adaptando. Ainda não peguei o jeito certo de usar, mas achei super prático. Porque parece aquelas canetinhas hidrocor que a gente usava na escola. Depois eu vou contar pra vocês no blog também. Outra coisa que eu achei lá, já tem aqui também. Que eu queria testar e o preço lá é mais amigo. Foi esse Balm Demaquilante da Clinique. Que é o Take Day Off Cleansing Balm. E eu já testei por lá. Vou continuar testando aqui e contar pra vocês o que eu achei dele. Mas, a princípio, parece ser bem legal. Eu só preciso ver se ele tira mesmo a maquiagem à prova d'água direitinho. A última coisa que eu comprei pra mim foi esse perfume da Chanel, que eu adoro. O Chance Eau Fresh. E eu gosto muito dele. Ele tem um cheirinho super gostoso. Só que eu só vi, na hora que eu cheguei em casa, que ele é um perfume para os cabelos. E não um perfume pra passar na pele. Mas não tem importância. Eu vou passar na pele, no cabelo, mesmo assim. Que eu gosto muito dele. E lá custou metade do preço. Pra minha mãe, ela tinha pedido um creme anti-aging. E eu comprei esse aqui da Clarins. Vou dar de presente de Dia das Mães pra ela. Lá o preço também é melhor. Um creme desse da Clarins deve custar um pouco mais caro aqui no Brasil. E amanhã eu vou dar de presente pra ela, que é o Dia das Mães. Pro meu pai, eu comprei perfume que ele gosta, Eternity Aqua. E que eu não acho mais aqui no Brasil. E como eu achei lá, comprei logo pra dar pra ele. Bom, gente, foram essas as comprinhas. Não foi tanta coisa assim, né? Foi mais chocolate mesmo, que eu comprei pra dar de presente. Pros meus amigos, pra minha família. E pra mim, comprei algumas coisinhas pra testar e contar pra vocês. E ter muito conteúdo no blog. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês souberem que vende esse produto do cabelo, do L'Oreal e a base, em algum lugar aqui no Brasil, me falem. Porque são produtos que eu tô gostando de testar. E eu gostaria de comprar futuramente. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clicar em curtir, se você gostou. Compartilhar com seus amigos. E também me siga lá nas redes sociais. Eu sou Olivia Urtime Blog, no Facebook e no Instagram. Um beijo. Tchau, tchau.